E aí galera, boa noite, boa noite ainda não, mas já é boa noite, 5, 17 e 30, hoje dia 12 de 6 de 2015, dia dos namorados, sexta-feira, 12 de junho, estamos passando aqui na, acabei de passar ali a cidade de Angico, estamos no estado do Rio de Janeiro Norte, a BR 304, quilômetro de 156, acabei de passar a cidade de Angicos ali, e agora estamos indo ao sentido, eu vou voltar para a noite ali em Lages, Lages aqui no estado do Rio Grande do Norte, é a Lages lá de Santa Catarina, a terra lá da minha amiga Cris, do meu amigo Maurício, da galera de lá, do Leandro, então, aqui também tem a Lages, aqui a Lages aqui é quente, apesar que agora está bom, não está muito calor, está 30 graus agora, esse horário está bom, vou passar aqui, deixei Angicos ali para trás, nessa cidadezinha aqui, vamos ver que cidadezinha que é, ainda deve ter alguma placa ali, a BR está 100% boa, desde Fortaleza, até aqui sem nenhum problema, já não tem tantos animais, como tinha lá em Maranhão, Petrosa, Fernando Petrosa, de cidadezinha, Pilaria, vou deixar registrado aí, Fernando Petrosa, Vinícius da zona urbana, o sol já se pôs, se pôs atrás de mim aí, no caso, atrás da carreta, muito bonito por acaso, as paisagens, o pôr do sol espetacular, eu tirei umas fotos bonitas ali, o sol ficou um vermelho carminho, assim, muito bonito, vou deixar registrado aqui, para constar no currículo aí, a passagem por Fernando Petrosa, Rio Grande do Norte, vou dar pernoite lá em Lages, então, quero aí, dar um alerta aí, para a galera aí, que me acompanha, todo mundo aí, galera, vamos fazer, cadastro aí, de doação de sangue, medula óssea, tem tanta gente precisando, tem gente que, tem um paradigma nesse negócio, medula óssea, que acho que vão tirar, a espinha, a coluna do cara fora, não é gente, é só um, uma gotinha, dentinho de sangue, assim, que é tirado na, na coluna ali, que é a medula óssea, e aquilo ali, pode ajudar, muitas pessoas, um amigo meu, uma amiga, não lembro, passou para mim, fazer esse levante, eu sou doador de órgãos, está no meu face aí, está no, já deixei dito, para minha família, sou doador de órgãos, pode doar é tudo, sem sorrir no fígado, vai prestar, mas o resto, acho que dá para tirar um, um couro ali, sou doador de pele, de olho, de rim, de coração, o que puder tirar, tire, para ajudar, mas eu, se morrer, alguém ficar, usando açucato, como você usou aí, então, é bom demais, mas não, a pessoa ficar enxergando, mais não sei quantos anos, com os teus olhos, isso é muito bom, doar sangue, tem tanta gente internada, nos hospitais, fazendo cirurgia, está precisando de sangue, aí ó, vão dar uma força aí galera, não custa, não dói, é grátis, pode salvar muita vida, viu, vamos colaborar aí, tantos amigos meus, que estão em hospital, estão internados, estão precisando de cirurgia, e, você pode salvar uma vida, você pode ser um herói, para essa pessoa, para a família, essa pessoa, e para todo mundo, e para você mesmo, não existe maior ato, de heroísmo, do que a doação de sangue, você vai estar doando, seu próprio sangue, para alguém, isso é um ato de heroísmo, não existe nada, que você possa ser feito, que seja mais digno, de uma pessoa, é doação de sangue, beleza galera, fica a dica, fica o recado, um abraço aí, para todo mundo, passando aqui, estado do Rio Grande do Norte, cidadezinha de, Fernando Pedrosa, passando por Angicos ali, daqui a pouquinho, mais acho que uns, 30, caí mais ou menos, estou em Lages, aí vamos, encerrar por hoje, não tem pressa, tem praticamente, sábado e domingo, para rodar, e ir até Recife, menos que 400 quilômetros, menos que 400 quilômetros, então, fica show de bola, olha só o sertãozão, bonito, limpinho, show de bola, estrada está boa, pouco movimento, tranquilo, valeu galera, boa noite, para sexta-feira, bom final de semana, para todo mundo, e aí, Obrigado.